Hoje a pegadinha do Bolinha nada mais é que um clássico das pegadinhas mundiais de internet. É uma coisa que parece sem graça, mas pode ser que veja as pessoas nele. Eu vou fazer durante a gravação inteira e mais uma vez, se você não gostar... Não, espera um pouquinho, não precisa gravar agora. Pensa, hein? Pô, cara, que isso, velho? Isso aqui é top. Poxa, velho. Pega uma água aí pra mim, bora. Ok, água. Fica de uma p***, bora. Passar tempo no braço. Passar tempo no braço, né? Ai! Fica da p***! Temos aqui um jogo mundialmente famoso que se chama... Twister. A gente vai rodar pra cada um. Mão, direita, verde. Pé, esquerdo, no vermelho. É, a gente vai fazendo as posições. É, isso não é tão difícil. Obviamente, não é apenas isso que acontecerá. Você vai dar uma facada em cada um, né? Traz a iguana primeiro. Não, 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 iguana não. Dragão de Komodo isso. Isso, dragão de Komodo. Tem um. Não, tem um não. Nossa, não vai. Não dá, mano. Pô, cara, não fica gritando, meu. Você fica gritando. É lógico, ele vem pular a gente aqui. Parece que é bobo, cara. Parece que é besta. Qual foi o demônio? Ô, ô, ô. Você vai pra lá, você, pô. Põe o anão aí. Ah, então. Você vai botar a mão direita num azul que você quiser. E o pé no azul também. Na hora que ele entalha, ele vai tomar uma já. Pedrinho põe a pata direita num azul. E ó o que tá vindo perto do olho. Se liga ali, ó. Boleta. Mão esquerda no vermelho. E pé esquerdo no amarelo. Aê, 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 aê. Fica na posição. Tá vindo, tá vindo aqui. Gui põe o pé direito no vermelho. Ele um pé no verde. Vai lá, Gui. Olha aí, Gui. Vai atrás de mim, cara. Não encosta em mim. Não, 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 não. Ele não quer deixar o pé direito no vermelho. O bolo tá pisando aqui, cara. O cara não tá com cima de mim, cara. Ai, 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 ai. Mão direita no amarelo. Ó, ó, tem o maldito. Ó o meu, ó o meu. Ela vai fugir, cara. Vai fugir. Ai, meu Deus. Tira a bunda da minha cara, Gui. Traz o... Não, não, não. Traz nada. O jacaré. Aê. Põe perto do Pedrinho. O jacaré não, né? Nossa, é o tamanho, velho. Ô, meu, você tá louco, velho. Fica no seu lugar. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ela me mordeu. Por causa desse filho da p***. Eu não. Ai, vai perder a mão. Vai perder a mão. Ai, ai. Não me assusta, caramba. O jacaré tá frungando. Ai, ai, ai. Ai. Ó. Ai, filha da p***. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu não tô achando muita graça. Entra lá, menininho. Entre vocês, meninas, escolham uma que vai entrar lá. A novata, né? Pé esquerdo no vermelho e mão direita no azul. Ô, pequenininho. Você é mão esquerda no vermelho e pé esquerdo no azul. Tá bom. Tá bom. Vem, vem. Pode sair. Não pode se mexer. Não pode sair do lugar. Vai morder, vai morder. Vai morder. Fico falando. Ai, ai, ai. Pode ir. Mordeu o dedinho. Mordeu mesmo? Mordeu, mordeu. Eu senti o negócio. É, ele morde e ele não vê. Ele é cego. Mordeu. Nossa, vai morder, vai morder. Tá bom, tá bom. Vai, que escândalo chato. Sai. Deu, deu, deu. Normalmente, Pablo e sua gangue nunca se importavam muito com a aparência. Andavam vestidos de qualquer jeito e usavam as mesmas roupas em todas as gravações. Mas quando a madre de Pablo resolvia ficar nervosa, o bicho pegava na razinha da Nápoles. Hoje teremos um jantar importantíssimo e elegante. Eu necessito que estejam muito guapos. E principalmente bem barbeados. Quando foi a última vez que tu fez a barba? Eu mesmo? Não, não, não compreendia. Quando foi a última vez que tu fez a barba? Ah, foi... Está muito bem feita. Mas está de viruca. Desculpa, não deu tempo. Tiempo? Não tem orgulho nessa sua carinha e esse bigode descoleto? Vamos todos para a barbearia. Vamos, vamos, vamos. Gente, gente, fora. Andale, andale. Eu sou o ponto do aluno. Chato essa buzinha. Eu só fiz isso aqui para parecer o extintor. Ah, entendi. Eu mandei botar o extintor aqui por causa dos 10 mandamentos da Record. Mas ninguém vai perceber. Piada para mim mesmo. Ela falou, vou todos para a barbearia. O que eu pensei de muito engraçadão? Essa tranqueirinha aqui, o mini-min, que ele tem muita cócega na barriga. Tem cócega na barriga, não sei o que lá, não sei o que lá. Ai, bolinha. E aí eu vou ficar aqui com a peninha fazendo cócega e ele vai... Ah, bolinha. Falou, falou. Falou, então. Falou, falou. Primeiro, o Pedrinho. Olha o tamanho da mão dele, não consegue segurar na valha, velho. O cara não tem nem barba para fazer, ele quer fazer tudo. Você sabe fazer? Ele não sabe, ele está indo cortar reto. Eu fiquei meia hora te explicando. É assim, ó. Assim, ó, ó, ó. Ó. Levanta o bracinho para fazer, por favor. Nossa, velho. Eu vou embora. Ele vai cortar o nariz. Faz no rico. Ai, eu não vou conseguir ir, meu irmão. Ai. Ai, eu vou cortar, eu vou cortar, eu vou cortar. Foi o bola. Foi o bola. Eu não sei de nada. Eu estou de bem, não. Olha o sangue que está saindo. Exato. Desculpa, lindo. Tá bom, o Pedrinho está liberado. Olha o alfinete. Não, para ficar um pouco diferente, a gente vai fazer... Não, 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 Bolinha. Cabeça sangra muito mais, velho. Se cortar muito a cabeça é perigoso, hein. Cala a boca. É, que pariu, velho. Para aí, velho. Não garfo essa p***, velho. Deixa eu tirar a mão, velho. Para, vai se f***. Nossa. Olha o que arde essa p***, mano. É um portinho, p***. É, tem álcool aí. É, traz limão. Deu uma arregaçada, ó. Deu nada. Deu nada. Vai ligar na tua orelha ali. Nossa, cara. Foi o pior. Nossa, velho, você faz com uma motosserra a barba da pessoa. Boa ideia. É? Vamos cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar. E vôo sangue na parede, mano. Ai, c***, devagar, mano. Pablo, vai. Então usa a pata esquerda para se apoiar. Devagar. Nossa, olha a marca que ficou. Ai, nossa senhora, já mandou. Deixa eu ver, deixa eu ver, tira a mão. Ah, não é nada. Vai fazer de novo? Não, pra que de novo, velho? Ai, ai, ai. Arrancou a pele. Arrancou a pele. Ó, deixa eu ver. Esse levantou a pele, ó. Mas, porém, a barba não ficou muito bem feita ainda. Tá bom, então guia agora. Ai, meu Deus. Boleta se que manda, truta. Tem que tirar o óculos. Ah, o Gui não precisa de óculos. Não, não, dá o óculos aí. Beleza. Não, não, o óculos. Se você ficar se mexendo, é pior pra você. Eu sei, eu não vou ficar aqui. Começa aqui, pode baixar até o pescoço. Quer um beijinho antes? Não, 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 não. Pronto, agora relaxa. Vai dar tudo certo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Cortou, 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 pelo amor de Deus. Cortou, cara, cortou o que esse aqui, cara? Esse cortou legal. Ai, aqui, ó. Ai, meu Deus. Calma, calma, porque não é você, cara. Olha, velho. Ai, meu Deus. Já vai direto pro pescoço jugular. Não, não. Deixa eu falar, se você ficar tremendo que nem um condenado, aí corta a jugular. Mais perto do pescoço. Não, 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 não. Não vai ser do pescoço, não. Não, não. Entrou de lado aqui em cima. Cuidado aí, cuidado aí. Não se mexe, Gui. Não, não, não. Ai, é o músculo. Ai, cortou, cortou o bolinho. Não, não, não. Não, não, não. Não vou ficar aqui, não. Não, não, 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 não. Uma das táticas mais usadas pela polícia para conseguir localizar dinheiro ou drogas escondidas era através dos cães farejadores. E assim como os agentes, Escobar também utilizava as mesmas táticas para treinar sua equipe. Não, companheiros, atenção. Nós temos que ficar muito espertos com a chegada a qualquer momento da polícia. Porque se a polícia chega, nós temos que sair muito rapidamente com toda a plata. Então vamos ficar muito espertos porque sempre que a polícia chega, os trazem os cachorros. O que ele dá a entender no final é o que vai acontecer. Você falou o quê? Sempre a polícia chega com os cachorros. Ah, sim, tinha o faro do bagulho, né? Então vamos começar com você. Vai ter que ir quebrando essa parede enquanto você sofre a pressão de possivelmente receber o ataque de um cachorro. Ah, serva o bolinho, isso tá de sacanagem. A polícia não tem esse cachorro. Eu não tinha a verba para ter um cachorro de ataque. É, mas põe um hamster então. Não, essa aí é caro. Tira a calça. Pela lá, a coelhinha dele. Cara, usou uma coelhinha roxa, velho. Ai, c******. Calma, Anon. Fira logo. Para de reclamar. O bom é que tá voando fagulha de bosta na gente. Você vai marretando aqui, tá? Vamos ver se o cachorro vai atacar. Pega a menininha bonitinha. Vem, Duli. É, Dulizinha. Vem, Dulizinha. Olha que trava. Vai, Duli. Vai, Duli. Ela ataca mais para trás. Você não tá treinado. Não tá dando muito certo. Então já acabou. Que vai fazer nóis com isso aí. Produção, plano B. Vai vir um leopardo, alguma coisa. Se tivesse dinheiro e tivesse como vir um leopardo, é certeza que eu traria. Ah, meu. Ah, bolinha. Esse cachorro é um cachorro treinado de ataque da polícia. Para não dizer, ah, o bolinha é maldito. Que é isso? Vocês terão uma roupa de proteção. Boa que essa é refrigerada, né? Essa é tranquila. É, não tá muito sol. Primeiro vai ser o Poison. Depois o... É, Pablo, né? E eu por último. O cachorro já vai estar puro da vida. Além de ter borra, ainda é bicho. Caso a mordida de toneladas desse cachorro preparado para ataque machuque muito você, você fala alce. Alce? Alce. Ah, eu tô vendo. Parou? Parou legal. Valeu do tempo. Tá bom. Ó o medo. Vamos, vamos, Poison. Ó o cachorro, ó o demônio que tá lá. O cachorro tá um cão, velho. Ah, vá. Tá chegando o cachorro da polícia. Vai, Parker. Tá chegando o cachorro da polícia. Chegou o cachorro da polícia. Chegou. Ai! Nossa, uma pegada, velho. Ai, bolinha. Ai, bolinha. Ai, bolinha. Ai, bolinha. Ai, quero quebra. Ai, minha missão. Caramba. Caramba! Olha o que tá chacoalhando, velho! Alce, alce! Alce, pode tirar, alce! Tira, tira! Alce, alce! Eu? Não, quer fazer? Eu não consigo pegar a marreta! Se gira! Valendo! Vamos, patrôn! Não é o ponto, não é o ponto! Não é o ponto! É que arrou o PPP? Só pôr meia hora, digamos! Agora sim, hein, patrôn! Valendo, Pabllo! Vai! Foge! 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 A polícia tá chegando! Foge! O cão da polícia tá chegando! Não! Quebra aí! Vai, vai! Vão, patrôn! Pela plata, patrôn! Tá chegando o Pabllo! Cuidado! Chegou o cão da polícia! Chegou! Ai! 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 Tira! Tira lá! Tira lá! Tira lá! Ai! Vai! Travou, mano! Travou! Não sai! Não sai bolinha! Ai! Ô bicho, que é isso? Morou a cara do vídeo! Não, você vai ver. Você vai ver a mordida. Quando a bola era mais gordinha, era mais fácil. Fácil o quê? Mais fácil o quê? Mais fácil o quê? Quando você voava também no circo do Umbra, também era mais fácil. Agora você não voa mais. Tem que eu passar um... Não! Um isopor aqui, um negócio. Isopor? Papelão aqui, cara. Mas essa roupa aí é do quê? De bandido? É de bandido, ele assalta banho com essa roupa. Essa roupa dá uma agilidade pra pessoa. Ô, Carol, deixa tua orelha um pouco pra fora pra rebater o sol ali. Isso, pra dar iluminação ali. Ô, Gui, que esperto. Nossa senhora, peraí, peraí, peraí. Ele tá mais brabo. Ele tá um pouco mais agressivo. Olha aí. Nossa, velho. Estão fugindo, Gui Santana. Vai! Vai, 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 Gustavo. Calma. Calma. Tô quebrando aqui a parede. Ele não para, o cachorro não para. Eu tô quebrando a parede. Chegou o cara da polícia. Nossa, nossa, velho. Nossa. Langouerei! Calma. Gaia! Colece e pega. Calma. Calma, talma. Calma, talma. Calma, talma, talma. Calma. Calma. Boa, Chimbinha! Bolinha, vai ter que fazer de novo, porque ele tá sem a boina. O personagem não é o Chimbinha. Eu estava aqui comentando aqui no intervalo que eu estava chateado que o Pedrinho não conseguiu fazer, porque o cachorrinho não atacou. Ah, vá. E ele me informou que é totalmente seguro o Pedrinho fazer só com a parte de cima. Mexicano! Pela primeira vez na televisão brasileira, um anão será atacado por um cachorro que pesa tanto quanto ele e é maior que ele. Já que você tá meninão, é o garotão das baladas. Ah, eu tava no country não sei o que lá, catei as mina e o caramba. Tem que cuidar, tá, amigo? Ai! Ai! Então tá aqui a marreta, se vira pra pegar. Vai, Pedrinho, tá valendo seu tempo. Pega a marreta, pega a marreta. Eu não vou fazer porra, não. Quê? Tá chorando, Bolinha, ele. Tá chorando. Eu quero fazer, né? Ah, Bolinha, tadinho. Tá chorando, velho. Pô, Pedrinho, eu tenho que fazer, velho. Você não é do cartel, irmão? Não. Vamos ser bunda mole. Faz o bagulho, velho. Eu não quero fazer isso, não. Não vai fazer, tá? Desencanto. É, não faz mais nada, pode ir pra casa. A gente tem coração aqui. Ah, temos. Tomar banho já foi bom isso aqui, viu? Te catar, velho. Cara, sai daqui, eu vou arrebentar você.